Dezesseis Parabéns, professor Washington Toda a sua comissão técnica Obrigada pelo que te espera Com a gente aqui em São Gotardo Vamos fazer a formação Para vocês receberem o troféu Vamos convidar a prefeita Denise Para entregar o troféu de vice-campeão Para o capitão Brian Para o presidente Olegário Projeto BB Mais Vida Parabéns para vocês garotos Lógico, lógico, toda a comissão está aqui Palmas para eles meninos Olha para cá Obrigado 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 Obrigado